Música Salve salve geral, suave, peregrino gamer de volta com mais uma gameplay aqui no Inside Tô de volta, é o quarto episódio desse jogaço muito louco Paramos aqui neste ponto onde agora a gente tem que se esconder dessa luz que tá vindo e voltando Já faz até um tempinho que eu tinha jogado ele Peço perdão ao povo aí que tava curtindo a jogatina dele E enfim, voltamos então com o quarto episódio dessa série de Inside, beleza? Pra quem não sabe o jogo aí, o mesmo desenvolvedor do Limbo É a mesma produtora do jogo Limbo Muito top, muito show de bola esse jogo Então vamos continuar aqui Pra quem tinha visto já no vídeo passado, então É um jogo bem empolgante E ao mesmo tempo bem assustador Porque ele é um jogo meio parecido com pós-apocalíptico É uma coisa muito doida Opa Vamos que voltar pra cá Opa Mas quase, meu Vamos lá A gente precisa Oita, nós A gente precisa Fazer isso aqui chegar Vamos lá A gente não pode dar mancada Opa Vamos lá Caramba, velho Que susto que eu tomei agora Beleza Certo Vamos lá Vamos continuar Bom, galera Então Né Esse quarto episódio Já está chegando Provavelmente no final do jogo Já Eu acho que já deve estar bem no final Pelo que eu já vi do jogo Já deve estar bem próximo do final E então eu espero que Desde já Vocês Estejam curtindo realmente Essa série Eu to amando jogar esse jogo Mostrando pra vocês a história dele E no final Terá um bônus Né Porque eu descobri que tem um easter egg Nesse jogo Eu vou compartilhar ele com vocês Com certeza Pode apostar Beleza Então é isso aí Se você estiver curtindo o vídeo Desde o início até agora Ou pegou pra curtir só agora Então não perde mais tempo Se inscreve E ativa o sininho Se você for novo Se você já é aqui da equipe Então fuzila no like Fuzila no like E compartilhe Nas redes sociais Com seus amigos Beleza Pra fortalecer o canal E a sua ajuda É sempre muito bem vinda E ela é fundamental Beleza São vídeos diariamente É só entrar Que tem vídeo top Todo dia A firmeza A gente tem que pular ali embaixo Pelo que eu to vendo Então vamos lá Era aqui mesmo Que a gente tinha que pular No vídeo passado Pra quem não tinha Pra quem não esqueceu No caso Deixa eu ver se É isso aqui mesmo Eu não tinha Eu tinha até esquecido agora Mas é isso aí mesmo No vídeo passado A gente conseguiu aquele mega poder De poder respirar debaixo da água Agora a gente não morre mais afogado Que é uma coisa bem na hora E esse mega poder Que a gente conseguiu De respirar debaixo da água Está sendo essencial Pra gente aí Beleza Olha que cabuloso Esse lugar Donde estoy Donde estoy Não é pra cá Tem uma luzinha em cima Não é Tem que subir nesses negócios Não é também Provavelmente tem que pular No buraco Que eu vi ali na frente Eu acho Bom acho não Tenho certeza absoluta Que é ali Mesmo que Mesmo que eu pense Que é pra subir nesses negócios Mas não é Porque eles estão longe Então tem que ver se aqui Eu acho Mas vamos ver o negócio aqui primeiro Bom vamos ver isso aqui primeiro É ali não é É tem que descer aqui mesmo Vamos descer Beleza Descer Eita porra Essa luzinha aqui Pra que serve Abrir Fechar Vamos deixar fechada Vai que aconteça alguma coisa Alguém apareça Pelo menos vai estar fechada É Vamos lá Jogo muito da hora Misterioso E Como eu disse Com um mar de apocalíptico Pós apocalíptico Mas não é de zumbi Apesar de ter Algumas pessoas Que parecem zumbis Mas são controladas Por algum tipo de governo O que não muda muito Da vida real Não muda muito Beleza A gente apertou aqui Beleza A gente puxa aqui E o que que acontece Meu amigo O que acontece É que a gente pula aqui E Nada acontece E Ah eu acho que eu entendi Eita porra Eu acho que eu entendi Vamos ver Se me der Não tiver errada Eu acho que eu entendi Porque Vamos lá É isso ai meu Carai Eita porra Mano Tava meio óbvio Tava meio na cara Que tinha que fazer isso Né mano É O que a gente vai fazer Com isso agora Eu não faço ideia Mano Não faço ideia Ah pera ai Pera ai É o que eu tava pensando Vamos ver Ele tava meio inclinado Vamos ver Acho que é esse aqui mesmo Ele tava meio inclinado Ele meio que foi pro lado Vamos ver se é isso ai mesmo Vamos lá Tá mano Ô gênio Viu Tu é um gênio Peregrino Demais E será que isso aqui tem que Levar lá pra cima Que é o que tá aparecendo Vamos ver É isso ai mesmo Ah eu acho Vamos ver Dale dale Como a gente vai subir agora Eu não faço ideia Nossa Pensando por esse lado Eu devia ter Tentado subir Subir primeiro né Ai Tem água aqui Pra cá Não tem mais nada Aqui é um confinamento Aqui é uma portinha Pra onde dá Se a gente abrir aqui Ela vai dar onde Ela vai dar Ah Perfeito Deu naquele Tamborzão Que a gente caiu Tá Não precisou subir por ali não Tá certo Foi certinho Que eu fiz mesmo Então agora O que é O que O próximo passo agora Eu realmente não sei Mas digamos Que como aquilo ali Sobe E a gente tem um outro Negócio que também Sobe Então eu creio Que a gente Como é muito alto Então eu creio Que a gente tem que subir Isso aqui Aí ó É isso ai mesmo Hahaha Cê tá doido O cara é foda O cara é foda Esse é louco Mano Tá mandando o corpo Aqui Ok Fusso O que que é esse negócio Aqui Véi Essa cabeça mutante Aqui mano Olha Tá Porra Que mutante Opa Tem um negócio ali Opa Primeiro Deixa eu ver aqui Tem uma luzinha Ali em cima Não Tem porra nenhuma Tem nada Acho que é aqui Então Vamos ver Tem uma luz aqui Tem um negócio Dá pra puxar É Dá pra puxar mesmo Opa O que que eu fiz aqui Tirei uma cápsula E ela tem que cair mesmo Fiapo Tem nego sem cabeça Tem que Nossa Véi Quase cair E tem umas pessoas vivas Cê é louco O jogo é insano Cara É muito macabro Mas não digo Horripilante Terror É que é macabro Ah Tem mais um negócio aqui É macabro No sentido macabro Porque cê vê umas coisas Muito insana Véi Dale Peregrino Tu é o cara Mano Tu é o cara Velho Beleza Passamos mais um nível Tu é o gene Peregrino Tira brincadeira Comigo O que O que o peregrino Não consegue passar Nessa vida Bom Tem uma coisa Que eu não consigo Passar nessa vida É Eu não consigo Tem uma coisa Que eu não consigo Passar nessa vida Que é meu mel Tô zoando Ai que bosta Cala a boca Peregrino Vamos pra cá Primeiro Porque dava pra ir pra cá E Tem um monte de pessoa Tá vendo Não é uma coisa Meio Não é uma coisa Não é uma coisa Deixar Opa Falei que tinha Alguma coisa Pra cá É uma coisa Pra cá Ainda mais Esse monte De corpo Aqui dentro De uma jaula Fusso Fusso Ah lá Fê Sabe o que tá aparecendo Tá aparecendo Tipo O dono Da empresa Ali Abriu o portão Pro cara Pegar os corpos E aí O filho Do cara Ali Do dono Ali Tá junto E aí O pai Tá mostrando Assim Ó filho Só que Tudo vai ser Seu um dia Você também Vai ser o mesmo Magnata Que eu Você vai mandar Em tudo Essa porra Aqui Tá aparecendo Isso Tá ligado É Mas não tem jeito Anarquista Uma vez Sempre anarquista Ô política Raça do caralho Você é louco Bom A gente se escondeu Então daqui Do Do dono Da empresa E do filho dele Agora o que a gente tem Que fazer aqui Já é um mistério Oi Tá porra É Tem um botão aqui Tô descendo Subindo na água Os cara não vai ver Será que os cara Não vê ali Nossa Nego Nego Cego Véio Você é louco Bom Desce ali Opa A caixa subiu Olha Entendi Mano É muito alto Pra pular Tá bom Entendi já Entendi já Como é que é Esse esquema aqui Vamos lá Vou deixar aqui Bem aqui Beleza Já entendi Como é que é A fita aqui Agora você tem Que pular aqui Vamos tentar Arrastar a caixa Pra cá Beleza Agora a gente Desce Ah Isso aqui É meio que Tá na cara Mano Não tem como É meio óbvio Você ver isso aqui E não Fazer isso aqui Mano É meio óbvio Ah lá Beleza Agora Como Como a água Fica alta Pra ele Se eu deixar Muito Pra cima Porque se eu Deixar muito Pra baixo A porta Vai fechar Então Eu tenho que deixar Mais ou menos Aqui Beleza Aí Eu subo Na caixa E Já era Solucionado Meu problema Fechou É isso aí Até mais Muito legal Velho Esse jogo Ele tem uns Puzzles Velho Muito Da hora Opa Tem uns Caras ali Embaixo Eita Tem uns Caras ali Embaixo Vamos esperar Isso Vai embora Asa Primeiro Deixa eu olhar Pra cima Porque eu vi Um negócio Aqui Não sei Se é Por aqui Não Não é Pra mim A infelicidade Não é Então Vamos pra baixo Pra baixo Mesmo Mesmo Eita Cai aqui Beleza Agora o que a gente tem que fazer Primeiro passo É ir pra esquerda Tem uma alavanca Aqui A gente vai Subir Ela A água Vai subir Beleza Eita Eita Porra O que que eu fiz Fiz merda Fiz merda Eita Eita Porra Fusso Sai daqui Espeladinho Espeladinho Estão todos Querendo vir Atrás de mim Ah não Eles são do bem Não são do mal Não Nossa Olha isso aqui Feio Cortou todas as partes Do corpo Nossa Não tá conseguindo andar Coitado do cara Bom Então a gente vai fazer Alguma coisa grande Vamos lá Eita Os caras estão se matando Isso é louco Olha Tem um botão ali em cima Tem uma porta aqui Não dá pra abrir ela Vamos ver se dá pra eles Jogar eu aqui em cima É não dá E se eu tentar descer Aquela alavanca Mas está muito pra cima Será que eles conseguem Me colocar lá pra cima Porque talvez Puxando aquela alavanca De volta No lugar Daí a água desce Se minha teoria Estiver certa Nossa O bicho está tentando Se arrastar Desde aquela hora Até agora 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 eu vou fazer ele voltar Ah não está tão alto não Acho que eles conseguem Vamos ver Acho que eles conseguem Ah isso aí Beleza Agora a água desce Isso aí É isso aí mesmo Nossa Quando o pessoal Joga com um gênio Ele é foda Não tem como Jogar com um gênio Aí é Aí é apelar demais Aí é como se estivesse Jogando com o Game Shark Quem está ligado Aqui é o Game Shark Vai saber O trocadilho Vai entender Esse trocadilho Que eu quis dizer Isso aqui é muito insano Água no teto Nossa É só inside mesmo Para causar uns negócios Desse Mas agora eu entendi Então agora a gente vai Ter que cair da água Aqui E eles estão aí Prontinhos Para me pegar Beleza Vou cair Eu não quero morrer A queda aqui é alta Ó A gente tem que descer Aqui então Isso Meus queridos Muito obrigado Me pegaram direitinho Aqui Aí tem mais uns Aqui agora Que vão Ficar sobre meu controle Mano Isso aqui é muito insano Muito insano Vamos lá E agora Se eu pular Se eu pular É Não tem nem como Tava na cara Que eu ia morrer Claro Ai 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 É que eu ia apertar Primeiro para cima E depois eu pulo Vai Vamos lá Isso Meus amigos Aí Agora cai todo mundo Primeiro vamos ver aqui Uma grande janela Aqueles escritórios De magnatas Tem um cigarro ali Aceso ainda Opa Tem umas pessoas Correndo É isso mesmo É isso mesmo Sinal do que o bagulho Ficou louco Aqui um cigarrinho Acabaram de sair daqui Tinha gente aqui Acabaram de sair daqui Os computadores estão ligados Relógio ali Tem uma corda amarela ali E se eu cair aqui Será que eles vão segurar? Vamos ver Vou cair aqui Aê Meus amigos Mis amigos Me seguraram Opa Aí sim Beleza Desce aqui Eita porra Eita Se eu vim pra cá Eles não vêm pra cá E se eu vim pra cá E se eu vim pra cá Vai acontecer É eles descem né É Isso aí mesmo Beleza O que eu ainda O que eu vou fazer Com eles ainda É um mistério pra mim Mas Vamos lá Fiquem aqui pra fora Amigos Ai 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 Nossa véi Tudo deformado Cara Você tá doido Isso não é um humano Isso aí é um pedaço de carne Ambulante Bom É Todo mundo tem que descer comigo Não tem o que fazer Eita porra Vamos lá Todo mundo comigo aqui Ok Vamos descer Provavelmente agora é pra abrir aquela porta ali É isso aí É isso aí Força Amigos Aê Muito bom Ai Vamos lá Mano Olha Tem mais pessoas Correndo pra lá Alguma coisa me diz Que a gente tá chegando No final do jogo Muito provavelmente Estamos chegando no final do jogo Pô amigos Obrigado Vou ter que deixar vocês aqui né Fazer o que Não dá pra subir então Adios Mas alguma coisa me diz Que tá chegando no fim Do jogo Número 4 Número 4 Ai ai Eita Telefone mexendo aqui Acabaram de vir daqui ó Acabou Passou Passou pessoas por aqui ó Eu tô falando sério mano Tá O bagulho tá ficando louco Eu não tô gostando Fulso Essa pessoa deformada Que você ia ter Sei lá o que que é Credo E ó Tem pessoa correndo E ó São vários escritórios Ó São vários escritórios Eita porra Olha aí mano É selfie Ó Tá ficando Tá ficando Tá ficando cabreiro Ah não falei Ai 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 E agora mano O que será que eles estão vendo aqui dentro Porra Nossa não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Não dá pra puxar nada E agora mano O que será que é aqui O que Pra vocês A opinião de vocês agora O que vocês acham Que tem aqui mano Deixa aí nos comentários Se você já viu esse jogo Se você já viu esse final Deixa nos comentários O que Tem aqui Ou Só Ou só diz Ou só me dê Alguma informação Se é o final Realmente ou não Eu tô achando Que é o final Mano Porque ó Todo mundo parado Olhando alguma coisa Eu não sei O que é isso aqui Mano Não dá pra ver nada Do outro lado Não dá pra saber Se Não dá pra saber Se é um abismo Se é Sei lá Se tem água Ou se não tem nada Ou se a luz Tá fazendo Não sei É um mistério Bom Minha opinião É que é o final Do jogo E vocês O que vocês acham Então deixa nos comentários O que vocês acham Que é que tem aqui Se você sabe Ou se você sabe E não quer dar spoiler Pelo menos Deixa aí nos comentários Se é o final Já do jogo Pra eu saber Que agora O bagulho Vai ficar insano Vai ficar foda Beleza E se você Nunca viu esse jogo Tá vendo É pela primeira vez Comigo Então deixa nos comentários O que você acha Que tem aqui O que você acha Que eles estão olhando aqui A minha opinião É que talvez seja Alguma coisa Algum experimento Eu acho Não sei Pode ser Algum experimento Que seja um chefão Pra gente no final Não sei Eu tô achando Que é um chefão Agora Se realmente é um chefão Eu não sei Mas eu sei Que é alguma coisa Embaçada Que vai embaçar O nosso lado Eu acho que é Não sei Bom Mas deixa isso aí Nos comentários Beleza Então eu espero Que vocês tenham curtido Se curtiu Não esquece de fuzilar No like E compartilhar Com seus amigos Nas redes sociais Pra fortalecer o canal Beleza Se você é novo Gostou mesmo do canal Então se inscreve E ativa o sininho Porque são vídeos Todos os dias Então é só entrar Que tem vídeo top Pra você todo dia E o mais incrível De tudo É gratuito É tudo gratuito Então entra aí Se inscreve E me siga Nas redes sociais Também Estão todas elas Na descrição Beleza Então é isso aí galera Eu fico por aqui Aquele salvão geral E é nóis Fui